O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pessoal que trabalha na live anterior, será que ela é tudo aí? Tem 78 pessoas. A Giovana Venancio de Souza dá oi. Oi, Giovana. Gente, o que eu quero que vocês façam por mim? Pega o dedinho, vai lá embaixo, compartilha, copia o link e coloca nos grupos que vocês têm. O pessoal está aqui, outros cabeleireiros interagindo aqui com a gente, o pessoal. Vamos lá? A Marciana Silva dá boa tarde, a Giovana Venancio de Souza na tarde, acho que é boa tarde. Gisleia Gonçalves dando boa tarde. Já estamos com 98 pessoas. Bacana. Isso aí, gente. Vamos compartilhar. Estou fazendo só uma horinha para fazer o público aí no Facebook. Vou mostrar aqui, ver se eles... Leva aqui o celular para a gente ver, ó. Aqui, gente. A técnica que eu usei aqui, uma diagonalzinha leve. Ó, que legal, gente, ó. Bacana, pessoal. Agora eu vou usar aqui o tonalizante 7760. Nós vamos criar as mechas. Não estou usando a X de alta volumagem, porque a gente só vai dar uma nuance de longe nesses escuros aqui. Ele vai ficar um vermelho longe. De nada, senão a gente vai acabar igualando tudo, né, gente? Então, vamos lá. O pessoal está compartilhando? Está compartilhando, porque nós já estamos com 127 pessoas. As pessoas estão dando boa tarde, falando oi. Boa tarde, gente. Para quem gosta de um cabelinho vermelho, olha essa dica bacana. Solimar de Portugal te acompanha de lá. Olha que lindo, gente. Vou pedir só que... Que a minha querida Roberta... Vocês viram aqui para mim? E eu vou começar a preparar, gente. Ó, eu usei aqui. Vocês podem ver aqui, ó. 7760, tá? Coloração. Usando aqui o OX de... Tá bom, gente? A Thaís Piacenzi, dando boa tarde, distribuidora ProRé. Thaís, distribuidora ProRé. Quando é que nós vamos marcar um evento aí, amor? Com os técnicos da ProRé. Vamos lá, gente. A Gisele Gonçalves diz muito legal essa técnica. Thaís Piacenzi, dando boa tarde. Boa tarde, Thaís. Pessoal, olha, vou começar a aplicação. Vou depositando aqui por baixo. Segura aqui para mim. Aqui, gente, ó. A gente vem aqui. Vou colocar a raiz dela diretamente, tá? Depois a gente vai dar uma emocionada em tudo. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir. Enquanto tá aí olhando, dá pra vocês também, se quiserem, conhecer melhor os produtos da ProRé. É só entrar no saque da ProRé. Ou então no nosso grupo do WhatsApp aqui do Rio de Janeiro, nossa distribuidora. É um grupo de apoio, tá? É um grupo de apoio ao profissional. Onde ali a gente faz troca de informações entre cabeleireiros. Nós temos uma equipe ali no grupo para atender vocês. Uma equipe técnica da ProRé. Tem a parte de vendas. Aqui, gente, ó que legal. Epa, tá grande, hein? Tá ficando bom, hein? Tá, tá ficando bom. Tô gostando de ver o pessoal compartilhando. Maria do Carmos, Rodrigues, dando boa tarde, Lu. Boa tarde, meu amor. Juciara Ramos, dando boa tarde, José Monsiqueira, dando boa tarde. José Monsiqueira, um beijo pra todas vocês. Adriana, Santa Adriana, dando oi. Francisca da Silva, dando boa tarde, linda. Francisca, Adriana, um beijo pra vocês. Desléia Gonçalves, dando boa tarde. Oi, Desléia. Beijo, meu amor. Aqui, gente, olha que lindo. Na mesma hora, já vai dando resultado, ó. Olha que legal, gente. Eu adoro. A Gisleia Gonçalves diz, muito legal essa técnica. Aldenir Mesquita diz, que lindo o seu trabalho. Ah, Aldenir, obrigada pelo carinho, ó. A Sandra Reis te pergunta se é coloração ou tonalizante. Eu tô usando coloração, olha que legal. Coloração. Ó. Dani Samuel Milson diz, muito lindo, lindo. Tá gostando, Dani. Que bom que você tá gostando. A Sandra Reis diz, ano que vem vou fazer curso com você. Ah, que lindo. Quero você aqui. Celeste Vieira diz, oi, amiga. Oi, Celeste, sua linda. A Jane Celi Rocha pergunta, qual é a marca da coloração que você tá usando? A tintura pra comarçá-la? Não, vermelho. Esse aqui é um vermelho, 77, me zero. Vamos lá, pessoal. Interagir com esse lindo vermelho aqui que a gente tá tonalizando essas mechas. A Jane Celi Rocha pergunta se tem alguma distribuidora no Rio Grande do Norte. Olha, eu acredito que tem assim. Entra aí no saque da ProRé, tá na descrição, que aí o pessoal da equipe ProRé vai te direcionar a um distribuidor mais próximo aí de você, tá bom? A Gisleia Gonçalves pergunta, fazer aplicação nos cabelos molhados tem o mesmo efeito que nele cego? Olha, eu não tenho problema com o cabelo molhado, não. Eu sempre faço com ele molhado, até pra colorir normal. Se o cabelo tiver sujo, oleoso, eu gosto de fazer uma higienização antes e depois usar a coloração. Eu uso nele molhado e fica perfeito. Aqui, gente, vamos acompanhar. Marta Navas diz, voltei. Ah, Marta, tá aí de volta. É isso aí. Vamos lá, vamos acompanhar, gente. Natália Santo diz, muito legal. Lúcia Barbosa, Recife, boa tarde. Colocou na descrição. Oi, amor. Ah, é? Então, ela que mandou é rosa. Peraí, vem cá, rapidinho, amor. Não, não tá, né? Tá aberto, sei lá. Então, gente, vamos acompanhar essa tonalização aqui, um lavatório com vocês. Olha que legal, gente. A gente vai aplicando e a cor já vai revelando. Olha que legal. Muito bacana, gente. Isso aqui é muito bacana. A Jane Selir Rocha diz, obrigado. Ama Proré. A Janeide Medeiros, boa tarde. Qual é a coloração? Coloração 7760, gente. Ama Proré, né? Quem não ama Proré? Quem trabalha com a Proré não larga mais, gente. Por quê? Porque Proré é vida para os cabelos. Proré trabalha com a autoestima da mulher, tá, gente? Então, é a responsabilidade que a Proré tem. Lúcia Barbosa, do Recife, dando boa tarde. Oi, Lúcia. Olha só, linda. Beijo para o pessoal do Recife. Aldenir Mesquita diz, amo mechas. Ah, viu, gente? Mechas não é só loiro, né, gente? Olha que lindo. Mechas vermelha. Maravilhosa, gente. Vai ter um tom sobre tom aqui. Vai ficar perfeito isso aqui. Olha, quem estiver colocando, já vai... Já, imediatamente, dando resultado. Olha que legal. Ó, vou clicar logo aqui em cima. Vou depositar aqui também. Aqui, ó. A Josenira Cocha diz, oi, saudade sua. Oi, Josenira. Beijo, meu amor. Natália Santo diz, ótimo trabalho. Você é demais. Tá gostando, Natália? Que bom que você tá gostando. Daniela diz, Daniela Dias, estou, amor. Está muito lindo. Ah, tá vendo? Aqui, ó. Então, a gente tá ao vivo aqui na página da ProRé. Tá, Anderson? Cadê o... Nós estamos ao vivo aqui, Anderson, na página da ProRé. Um luxo. Um luxo, olha. Que luxo. Fazendo um luxuoso vermelho. Cadê o Anderson? Nosso querido Anderson aí, ó. Com suas empadas, seus salgadinhos, né, Anderson? Opa, aí, ó. Tem de tudo quanto é sabor. Cadê, Anderson? Mostra aqui, mostra aqui, Anderson. Aqui, ó. Mostra aqui, o pessoal de Marechal. Pessoal de Marechal Hermes. A Letícia Satorino diz, oi, doida pra ir pra Lua. Ah, meu amor, venha. Mostra aí, Inês. Olha que lindo, gente. Tem até empadinhas fresquinhas. Vamos aparecer o Hermes. Oswaldo Cruz, Beto Ribeiro. É o Anderson da empadinha. O Anderson da empadinha tá na área, gente. Olha que legal. Nossa, Gomes diz, boa tarde. Muito lindo. Como foi feita as mechas? Então, na live anterior, eu mostro o passo a passo dessas mechas. Tem uma live anterior aí, amor. Pode ir lá que você vai ver, tá? Luciana Jacinto da Boa Tarde, Lua, de José Batouz. Boa tarde, Lua. Evalil Oliveira diz, top. Tá gostando, né? Que bom. A Janeide Meideiros diz, tempo de balsa. Não entendi. É pra vir pra cá de balsa? Como é que é? Vem de Niterói? Letícia Saturino diz, ela é fera. Ô, Letícia, obrigada pelo carinho. Garden Maza, maravilhoso. Tá gostando, né? Que bom, gente. Aí, pessoal. Você me libera, diz, adorando cada live sua. Você é topíssima. Obrigada, meu amor. Aqui, gente, eu vou, ó, colocar em todas as peluzes dela agora aqui, ó. Pra gente não correr o risco de ficar com aquelas pontinhas escuras, gente. Olha aqui, que legal, ó. Em toda a cabineira dela. Inclusive, na testa, ó. Em volta. Pra gente não ter problema de ficar com pontinhas escuras, gente. Olha aqui, bacana, pessoal. Solimar Faustino pergunta, já tem distribuidor ProRé em Portugal? Olha, com certeza não tem distribuidor. O pessoal de Portugal compra bastante produtos da ProRé, tá? Quem sabe você não pode ser a nossa distribuidora ProRé, né? É. Isso aí, alô, ProRé, cadê o pessoal da ProRé? A Rose Nogueira pergunta, da Boa Tarde, pergunta. Você colocou a máscara vermelha junto? Não, não coloquei máscara ainda, não. Aliás, eu não vou usar máscara hoje, tá? A máscara vai ser de manutenção. O que eu vou usar daqui a pouco aqui, ó, vai ser o shampoo red. O que que ele acontece com ele? Ele faz com o quê? Desbote menos, tá, gente? Dura mais. Ele promove a durabilidade da coloração. E, sabe, quando a gente tá lavando o cabelo e começa a sair aquela, né? Um monte de coloração vermelha e tal. Ele evita com que isso aconteça. Então, o ideal era estar usando de manutenção o shampoo red. Aquele aqui, que eu vou pegar pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Shampoo red. A superfã Francilda Carvalho, boa tarde. Que maravilha, linda essa cor. Tá gostando, né? Que bom. A Garden Maza pede um beijo para o Ceará. Beijo, Garden. Beijo, meu amor. Um beijo, pessoal do Ceará. Letícia Saturino diz. Marechal, me espere. Ah, isso aí, gente. Marechal nunca foi tão bem badalado como ele é agora, gente. Há 20 anos a gente aqui atendendo, né? É, há 20 anos atendendo em Marechal. E tá badaladíssimo por causa da Lu. Ficando super conhecido. Natália Santos diz. Um delícia empadinha. Uma delícia, né? Pessoal, deixa eu falar pro pessoal enquanto tá agindo aqui. Pessoal que é de Marechal, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Madureira. Nós estamos com o serviço agora aqui diferenciado, tá? Nós mandamos o motorista ir na sua casa te trazer. Olha que legal. Uma pequena taxa. E se você não tem condição a sair de casa, sua mãezinha, sua tia, sua avó, por algum motivo, alguma cirurgia, cadeirante, pode acontecer, né, Inês? Isso. Nós enviamos a nossa equipe pra atender você em casa, tá bom? Pra fazer sua unha, seu cabelinho, escova, corte. Muito bacana. E os comerciantes de Marechal também estão conhecidos como é que é da equipe Luciana. Gente, estamos com vários preços bons porque nós também trabalhamos com as recém-formadas, nossas profissionais recém-formadas. É o Salão Escola, onde a gente trabalha com vários profissionais que terminaram de se formar. Essa aqui é uma, olha que linda, ó. Já estagiando aqui com a gente. Já estagiando aqui com a gente. Então você pode vir pra cá com o precinho bem pequenininho, tá, gente? Vocês fazem sua escova, seu tratamento, coloração, mechas. Ela arrasa umas mechas, tá bom? Ó, tem novidade aqui no Salão da Luz, hein? A Gislé Gonçalves diz, quanto tempo deixa a coloração dos cabelos molhados? O mesmo tempo que nos cabelos secos, eu também higienizo os cabelos que chegam sujos aqui no meu salão. Mas seco com o secador. Agora vou tentar essa técnica. Não, não precisa secar não, tá? Você pode usar ele molhado. Aplicar no cabelo úmido. Isso. Olha aqui, gente. Olha que lindo, ó. A Penha Santo diz que queria dar um corte no cabelo, mas ela... É naquela trabalha de segunda a sábado. Aí, sexta-feira, o salão aqui vai até as 20 horas. Mostra aí, Ney. E é o sábado até as 19 horas. Perfeição. Aí, gente. Tá vendo aqui o escuro do cabelo dela dando uma nuance? Ó, o destaque. Olha aí, gente. Que lindo, ó. Todo feito no papel. O topo, nós fizemos um topo reto aqui, né? E fizemos uma de diagonais. A lateral foi toda em diagonal. A parte de trás também, gente. Foi feito ao vivo numa live anterior a essa. Tá bom, gente? A Jorginete Silva diz que ficou lindo. Parabéns. Muito topo. Ah, que bom que você gostou. A Letícia Saturino diz... Lu, me espera. Ah, Letícia. A Natália Santos tá doida pra ver o resultado. Tá, Natália. Gente, se a cliente deixar, eu faço uma live correndo pra vocês verem o cabelinho dela, o resultado. Se ela tiver com muita pressa, eu faço um vídeo rápido e coloco aí nas páginas, tá bom? A Letícia Saturino diz... Aprendo muito com a Lu e com o Antão. Que bom. Ah, que bom. Poder ter dois técnicos que possam contar. Aliás, os técnicos tá sempre, né? Sempre dando auxílio, ajudando a Josi, o Lu, o Anto, o Lucas, a Lelê, a Linsiane. A Linsiane. Exatamente. Estamos sempre passando suas dicas. Somos sete técnicos, gente. Toda hora a gente tá fazendo live. Toda hora mostrando alguma coisa diferente. Equipe ProRé tá sempre presente aí nos grupos também. A Natália Santos pergunta se esse produto é tinta ou é a mesma coisa. É uma coloração. Coloração, amor. E vai lavar com shampoo da ProRé. Olha lá, gente. Olha que legal, ó. Bacana, ó. A Letícia Saturino diz... Lu, amanhã eu vou fazer um roivo. Você não vai lembrar. Mas foi você que me tirou a dúvida. Do roivo? Acho que eu lembro sim. Acho que foi lá no grupo, não foi? Foi no grupo que você perguntou? Se foi, eu lembro. A Penha Santos pergunta... Isso a cor dá pra fazer quem tem cabelo castanho claro? Dá. Ela tem um ano... O cabelo dela, dessa dela aqui, não é muito escuro não, gente. Pode fazer sim. Agora tem que fazer a descoloração, gente. Que diretamente no castanho não pega não, tá? Wanderlé Letícia pergunta... Quanto tempo eu devo deixar aí agir para lavar? Então, aqui a gente não fala nem que é o olhômetro. Vocês viram, acabou de... Acabou de depositar a coloração, na mesma hora ele faz a cor. Então, a gente deixa aqui agir uns 20 minutos a 30 minutos no máximo. A Marcela Faria faz a pergunta. Boa tarde. No caso do cabelo preto, tem que descolorir? Mas esse cabelo foi descolorido. Foi feito a mecha. Foi, gente. Tem que descolorir. Se for fazendo ele todo, a descoloração global. Se for fazer mechas, como tá aqui, foram mechas... Ó, pessoal. Nós fizemos descoloração nas mechas. Olha que legal. Lindo, ó. E tá cheio. Eu ontem limpei a besta do celular, mas... Não sei como é que é, né? A Lina e Fabiano fizem uma pergunta que eu não entendi. Esse produto da Tita mesmo, com o cabelo molhado, a coloração foi feita com o cabelo molhado. Pessoal querendo ver o passo a passo das mechas, é só ir aí na página da ProRé, tá? Tá nessa página aí que vocês estão olhando essa tonalização. E eu tô lá mostrando o passo a passo das mechas, né, gente? A Penha Santos tá lindo demais. Quero o meu assim. Vem com a gente. E o Penha tá gostando, né? Aí, gente, ó. Que perfeição, ó. Maravilhoso, ó. Pessoal, então eu vou encerrar a live aqui. E aí a gente ou volta com o resultado do cabelo dela, que eu acredito que sim, né? Que aí é rapidinho, vou voltar. Ou então eu vou fazer um vídeo e a gente coloca aí nas páginas, tá bom? Pessoal, não esqueçam, segunda-feira agora nós vamos estar com uma jornada técnica apresentando todos os produtos da ProRé, a qualidade, a integridade do produto. Vamos trabalhar com os lisos, em progressiva, tonalização. Pedindo que ela se pegasse, você não pegou, né, as batizadoras. Lembrando que dia 25 agora, de novembro, eu vou estar com um workshop de cortes avançado. Vou estar trazendo várias técnicas de academia diferentes, inclusive da Longueiras, tá bom, gente? Outra coisa, 8 de dezembro, nós vamos estar com o nosso Encontro de Gigante, o último workshop do ano. Vocês não podem perder, vamos fechar com o Chave de Ouro, Francisco Costa e Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro te ensinando a desenhar a touca, ensinando mechas com poucos papéis. Francisco Costa com aqueles brancos, aqueles louros brancos dele, te ensinando como chegar no fundo de clareamento pra colocar aquele, quase dessa cor, gente. Quase dessa cor, os cabelinhos do Francisco, olha que lindo, gente. Então a gente tá aí, ó, dia 8 de dezembro e eu vou estar com os cortes também avançados, tá bom? A gente encerra agora aqui, deixa eu só mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. A gente tem a máscara rédea pra manutenção depois, tá bom, gente? Lançamento que é a Brown, não é isso? Brown. Brown. Eu sei falar isso não. Marrom. É marrom, a máscara marrom. Máscara marrom. Aqui, gente, é a máscara marrom. Clústio moreno iluminado, olha aqui, lindo. Olha, deixa eu passar aqui pra vocês verem. Olha que legal, gente, a máscara marrom. Olha que legal pra vocês verem, ó. A máscara rédea. Olha lá, gente. E a máscara... Cadê ela? Tá aqui, ó. Ah. E a máscara marçala. Olha, gente, que lindo, ó. Perfeito, olha lá. Marçala. Ó, rédea. E a nossa máscara moreno iluminada. Olha que legal. Perfeito pra vocês. Lançamento. E você que perguntou do ruivo, gente, o lançamento da Proréia na feira de Sorocaba, dia 9, 10 e 11. Eu e a equipe da Proréia vai estar toda lá te aguardando. Gente, vou encerrar aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar esse resultado rapidinho pra vocês. Tá bom, gente? Ó. Ó que lindo. Já, já eu venho. Ó que lindo.